Maravilha. Vamos para o próximo. Limite quando x tende a zero. Vou ter que apagar aqui um pouco. Limite quando x tende a zero pelo lado direito. Acho que é isso. Deixa eu escrever aqui. Dá só um minuto. Deixa eu colocar na lousa aqui. Limite quando x tende a zero pelo lado direito. Da minha função. E o limite quando x tende a zero pelo lado esquerdo da minha função. Não. Gente, aqui eu não consigo enxergar. Não sei se é zero pelo lado esquerdo. Deixa eu olhar aqui no papel. É zero pelo lado esquerdo e cinco pelo lado direito. São quatro questões de uma só. Zero pelo lado esquerdo, pelo que parece. Cinco pelo lado direito. Tem mais uma que é... Eu vou fazer assim para ficar mais fácil, gente. Não tem espaço. Eu não vou escrever tudo. Zero esquerdo. Então, x tendendo a cinco pelo lado direito. X tendendo a infinito e menos infinito. Tá. Ok. É zero pelo lado esquerdo. Tá. E o outro é cinco pelo lado direito, né? Cinco pelo lado direito. Maravilha. Vamos entender, então, o primeiro conceito de limite. Eu falei para você que um gráfico não nasce gráfico, né? O gráfico, ele é uma consequência da minha função. Eu vou lá e pinto a bolinha. Isso é função. É o cara. Eu vou lá e pintei. Limite é quando eu me aproximo daquele cara. Quando eu estou chegando naquele cara. Mas não é aquele cara. Por exemplo. Qual é o limite dessa função quando x tende a zero pelo lado esquerdo? O que ele está dizendo para você? Ele está te perguntando. Qual o valor do meu eixo y quando x está se aproximando a zero pelo lado esquerdo? Esse sinal de menos aí em cima significa lado esquerdo. Não é zero negativo. É lado esquerdo. Então, ele está te perguntando. Qual o valor do seu eixo y, do seu eixo f de x quando x tende a zero pelo lado esquerdo? Quando x se aproxima do zero pelo lado esquerdo? Quando x está chegando no zero. Presta atenção. Quando está chegando no zero. Não quando é zero. Porque quando é zero, é função. Fala lá f de zero. Pronto. Eu quero saber exatamente quando x vale zero. Ali é quando está chegando. Então, vamos ver o que acontece quando x está chegando no zero pelo lado esquerdo. Então, eu venho no meu gráfico. Aqui é esse gráfico. Estou vindo aqui desde o menos infinito. Menos infinito, 7, x. Falando no eixo x. x está valendo 7, x está valendo 5, x está valendo 8. x está valendo zero. x está valendo zero. Olha o que acontece. Quando eu estou chegando no meu eixo x igual a zero. Olha aqui. x igual a zero é aqui. É essa linha. Quando eu estou chegando com o meu gráfico lá. O que está acontecendo com o meu eixo y? O gráfico está indo no meu eixo y para menos infinito. Ele está descendo infinitamente aqui. Infinitamente. Estou, vou acompanhando o gráfico no sentido do zero. Pelo lado esquerdo. Estou acompanhando. Estou acompanhando. Aqui é 7, aqui é 6, aqui é 3, aqui é 1, aqui é o zero. Estou vindo aqui no gráfico. O gráfico está aqui. x igual a 6, x igual a 3, x igual a 1, x igual a 0,8, 0,7, x igual a... x... 0, menos 0,00... É negativo aqui, na verdade, né? Negativo. x igual a menos 0,001, x. Qual o valor do meu y? Menos infinito. Então, a resposta aqui é menos infinito. Quando x tende a zero pelo meu lado esquerdo. E olha como é diferente, quando eu estou falando de limite, para quando é a função. Função, se eu perguntasse para você, qual o valor de f de zero? Eu poderia perguntar com outras palavras assim, ó. Qual o valor da função quando x vale zero? Eu venho aqui. x, 5, 4, 3, 2, 1, 0 está aqui. Onde está pintado? No 3. Isso é função. Quando x vale zero, está pintado no 3. Isso é função. É o cara. É lá, exatamente no zero. Limite é quando eu estou chegando no zero. Quando eu estou chegando no zero pelo meu lado esquerdo. Essa é a pergunta. Agora, o outro. Qual é o limite da função quando x está tendendo a 5 pelo lado direito? Aqui tem um maizinho, tá? Ó, um mais aqui. Esse mais aqui em cima representa o lado direito. Ele não representa 5 positivo. A gente sabe que é positivo porque não tem nada aqui na frente do 5, tá? Mas esse mais aqui em cima significa lado direito. Mesma coisa. Estou aqui, ó. Aqui é o 5, ó. Estou lá no infinito do meu x. 1.900, 700, 0, 0, 0, 0, 0. Estou chegando 8, 7, 6. X está valendo 5. O que está acontecendo com o meu gráfico quando x está chegando no 5? Ele está indo para menos infinito também. Essa é a resposta. Ele também vai para menos infinito. Então, entenda. Ele quer saber o valor do seu eixo f de x quando x está chegando em algum lugar. X chega em algum lugar. Qual o valor do f de x? Vamos pegar aqui, ó. Terceiro. Qual o valor do limite quando x tende a infinito? Estou aqui no meu gráfico. Estou aqui no meu gráfico. Estou aqui. X vale 5. X vale 6. X vale 7. X vale 8. X vale 9. Vale 1.000. 1.200. 1.300. 1.300. E ele vai ficar aqui, ó. Nesse cantinho. E não vai tocar no encho. No eixo x aqui. Ele não vai tocar nesse eixo azul. Ele vai ficar beirando aqui, né? E esse eixo azul, aqui na vertical, o eixo x, ele marca justamente quando o f de x, né? Ou quando o nosso y está valendo 0. aqui não é o 0, né? Aqui não é o 0 do meu eixo y. Então, quando eu tendo a infinito positivo, estou indo lá para frente positivamente, o meu gráfico está tendendo, está chegando, está se aproximando do 0. Certo? Ele não toca, tá? Pode estar aparecendo aqui que está tocando, mas não toca, não, tá? Está chegando perto ali, mas não toca. Quarto. Qual o valor da sua função quando o x se aproxima de menos infinito? Olha a diferença de quando é menos na função. Isso aqui é menos infinito. Não é esquerda ou direita. Menos infinito. Tá? Tem um sinal bem grande de menos aqui, ó. Menos infinito. Ok. x vale 5, x vale 3, x vale 2, x vale 0, vale 1, vale menos 1, menos 2, menos 3. Menos infinito. Estou vindo aqui para esse lado aqui, ó. Menos infinito. Menos infinito. Onde está pintado? Está pintado aqui, ó. Está pintado aqui. Aqui ele está chegando no f de x igual a 0. Mas não chegou, tá? E aí não encosta. Ele está chegando. Então, quando o meu x está indo para menos infinito, o meu y está chegando no 0. Uma salva de palmas para vocês aí. Mais um exercício resolvido. Professor, esse menos infinito usamos na função 1 sobre x, certo? É, na verdade, é o contrário, né? Não, sim, sim. Entendi o que você falou. Entendi. Sim. Se eu quiser saber, olha... Boa. Você poderia resolver dessa forma também, né? Menos infinito. Está em qual função? Está nessa aqui, ó. Substitua o menos infinito aqui, só que você já tem que ter esse conhecimento de limite, né? 1 dividido por infinito vai dar 0. Tá? Vai dar 0. Agora, eu não sei o rigor do seu professor, porque aqui não é comum a gente colocar... Tanto um quanto o outro aqui, seria 0 pela esquerda, né? 0 pela esquerda. Eu não sei se ele ia exigir isso de vocês. Não, não faz nem sentido, não. Não tem 0 pela esquerda, porque aqui é superior e inferior. Esquece. Nem vou confundir a tua cabeça. É 0. Acabou. Acabou. Tá? Esquece. Quis dizer 0 negativo. Ele está se aproximando do 0 negativo. Mas esquece. Não precisa de nada disso. Tá? Mas é isso que você falou. Eu... Menos infinito, colocaria aqui e fazer essa conta. Agora, mais infinito é x maior que 5. Concorda? Se eu colocar aqui, ó. Posso pôr aqui. Menos 1 sobre infinito menos 5. Opa. Infinito menos 5. Infinito menos 5 dá infinito. É que você tem que saber essa parte do limite. 1 dividido por infinito vai dar 0. Né? Só se pensar assim, ó. 1 real. Pega 1 real e divida por toda a população. Pelo infinito de população que existe. Quanto vai ficar pra cada 1? Muito próximo de 0. Concorda? É isso que é o resultado dessa conta. Infinito menos 5. Toda a população. Se eu tirar 5 pessoas, não vai fazer muita diferença. Continua sendo infinito de pessoas. Pega 1 real e divida por infinito de pessoas. Vai tender a 0. É o resultado que a gente chegou.